Rato de laboratório Será que ele engobe o lixo e o plástico? Rato de laboratório Vai comer, vai comer O que a gente colocar Rato de laboratório Rato de laboratório Rato de laboratório Será que ele come alface e tomate? Será que ele come querendo ser coelho e cenoura? Será que ele come arroz e fechão? Será que ele come? Olha, não sei não Rato de laboratório Rato de laboratório Rato de laboratório Eu vou comprar Rato de laboratório Eu vou comprar Uma rato de laboratório Eu vou comprar Rato de laboratório Eu vou comprar Rato de laboratório Amém. 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 E é um barulho na madrugada.